Os servidores públicos municipais realizam nesta sexta-feira eleições sindicais em Pato Branco. A votação está acontecendo na sede do sindicato no bairro Bonato e também através de duas urnas itinerantes que estão circulando nos locais de trabalho dos servidores. 415 servidores municipais estão aptos a votar nas eleições do sindicato e são necessários 166 votos válidos. Mas o quórum está sendo difícil de ser alcançado. Esta é a terceira vez que o sindicato realiza a eleição e caso não haja quórum de novo, será convocado uma Assembleia Geral para prorrogar o mandato da atual diretoria e ser convocada uma nova eleição. Duas chapas concorrem nestas eleições. A chapa 1 com o candidato a presidente, Nélcio Alves Ferreira. Nós estamos na presidência já desde 2013 e nós pretendemos continuar esse trabalho que a gente vem desenvolvendo desde 2013. Nós temos bastante projetos aí em andamento e temos bastantes projetos para ser aplicado durante a nossa gestão de quatro anos. E pela chapa 2 concorre à presidência o candidato Alberi Giacomeli. A gente tem aí a formalidade de ajudar a todos, fazer aí um trabalho para todo mundo, todos os funcionários públicos, associados e não associados, trazendo aí melhorias, né, as casinhas para as pessoas e tendo dignidade a cada um, sinceridade, sendo uma pessoa honesta, realista. Os servidores podem votar até as 17 horas. E aí